Bom dia rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês a S10 né Já tá pronta pra pintar, vai fazer a limpeza agora Pra fazer os isolamentos do carro Lateral Os vincos Tudo O carro, beleza E Capu Paralama aqui Beleza A tampa da carroceria Os Santo Antônio aqui Da caçamba Tá E Falando aqui pra vocês um pouco do passo a passo Da preparação Que foi os materiais que foram utilizados A gente utilizou aqui O removedor da Brasica O Asprime Da Brasilum A massa poliéster Da Autolux O Prime 1600 Da Nison E o diluente Da Duxonia Beleza E a gente vai finalizar aqui com Autoclass a pintura desse veículo Beleza Então cara O passo a passo da preparação É muito importante pra te ter uma finalização boa do veículo Beleza Aqui Aqui Não foi usado Aqui não foi usado Rokit Pra taquear o Prime O taco foi tudo Taqueado manualmente Rokit foi passado Só na 800 mesmo Beleza E Os tacos Utilizados O taco Por Plex Também Beleza Então o cara É isso aqui Passo a passo E usamos aqui também O KPO da Maxi Hobi Pra fazer A Aqueles acabamentos Onde pega O KPO Beleza Que é Calafetação E agora Vamos pra limpeza do veículo Isolamento Pra gente fazer A pintura desse carro Desse veículo Ok Então pra você ter Um excelente Uma excelente pintura Você tem que ter Uma excelente preparação Não basta você Ser um Excelente pintor De pistola Pistolar legal Se a sua preparação Não tiver 100% E vice-versa Não 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 vale a pena Você Ser um ótimo preparador Se sua pistolagem Também Não é legal Entendeu Então tem que ser um conjunto Saber trabalhar Saber taquear Passo a passo E fazer O serviço Com excelência Pro cliente gostar Voltar E indicar Pros seus amigos E familiares Então é isso aí galera Bom dia a todos E vamos Trabalhar Pau na máquina Tchau 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 Tchau